Olá galerinha que se acha do meu canal, como é que vai vocês? Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou ensinar pra vocês um tutorial passo a passo aqui Essa moto tá com defeito de... ela não está marcando nível de combustível, pessoal E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui alguns tutoriais que você pode estar fazendo Que... pra você descobrir não sair condenando peça Nesse tutorial você vai descobrir se é o painel seu que está com defeito Ou a fiação rompida, ou mesmo aí o nível marcador da boia com defeito Bom, o primeiro procedimento que você vai fazer pessoal aqui Você vai desplugar aqui o conector da bomba de combustível Aqui existe 4 fios, marrom que é o sinal do modo Preto com a lista azul que é o positivo aí da injeção, sistema de injeção eletrônica Esse verde e amarelo aqui é o que vai lá pro painel do marcador de combustível O que você vai precisar fazer? Você vai jampiar esses dois fios aqui Você vai pegar um fio de cobre e vai jampiar os dois fios Desse modelo que eu estou fazendo aqui no meu Você vai jampiar esses dois fios O que vai acontecer? Se você jampiar esses dois fios aqui E aqui no painel, assim que você ligar a ignição O ponteiro de marcador de combustível subir Quer dizer que o problema está na sua boia de combustível Sua boia de combustível, ela... do nível lá, ela não está funcionando corretamente Agora, se não subir, o que pode acontecer? Pode acontecer que esse fio que vai daqui até lá no painel Ele pode estar rompido ou mesmo seu painel aí está com defeito Mas nesse prazo, o que você vai fazer? Você vai ter que precisar de um multímetro para fazer esse procedimento Para ver se o fio está rompido Você vai pegar um multímetro na escala de continuidade Você vai plugar aqui em ambos um dos fios aqui Ou amarelo, você vai vir aqui na frente Você vai abrir aqui Aqui no chicote do... que vai para o painel Você vai plugar uma ponta da prova do multímetro E outra ponta da prova do multímetro aqui Nenhum desses fios Vai colocar na escala de continuidade Se bipar, quer dizer que o fio não está rompido Se não bipar o multímetro na escala de continuidade Quer dizer que o fio está rompido Aí, se tendo um chicote aqui Ele bipar todos os dois Você vai ver aqui no conector Do nosso marcador de combustível Você vai plugar aqui E possa ser que o fio que vai aqui Do nosso marcador aqui dentro Pode ser que ele está rompido no pé Que engata aqui do marcador Você vai fazer esse procedimento aqui Se não bipar No meu caso, pessoal Eu sei que é a boia que está com problema Porque jampiei aqui, ó Está jampiado Eu vou ligar Vamos ligar aqui a nossa motocicleta Se subir, com certeza é a boia Daqui para frente não está nenhum problema Vamos ligar Como vocês repararam aí, ó O nosso ponteiro de marcador de combustível Ele subiu Quer dizer que daqui Até chegar aqui Não está com problema O problema que pode acontecer aqui É a nossa boia dentro do tanque Que está com problema Nessa moto aqui, pessoal Foi condenada a boia de combustível Agora, como eu falei para vocês Faça esse teste aqui Se subir, igual a minha fez aqui Só a boia de combustível aí Está com problema Bom, se não subir Você vai fazer aquele teste que eu falei Você vai verificar aqui A continuidade com o multímetro Até no chicote da bomba Aqui Do painel Você vai conectar O multímetro Nesse caso de continuidade Ponto de prova vermelho Ou preto Em qualquer um Como é continuidade Se dá continuidade Em um desses fios aqui Está ok Ou no verde Não amarece Dá continuidade Então está ok Não está rompido Pode ser que o conector Aqui dentro do seu Marcador de combustível Agora, se não dá continuidade Pessoal Nenhum desses fios Que você fazer esse teste Que eu falei para vocês Pode ser que ele esteja rompido Por aqui Até chegar aqui No conector de chicote Do painel Então pessoal Como vocês viram aí Pessoal da dica Eu passei para vocês aí Se vocês gostou aí É um passo a passo Como você vai descobrir aí Se a sua boia Se o seu fio está rompido Se você gostou do vídeo aí Pessoal Deixa seu like Se você pode cair de paraquedas Aqui pessoal Sempre tem uma dica aí Como essa Entre outras aí No dia a dia para vocês Tá bom? Vou ficando por aqui Se você tiver alguma dúvida Deixe aqui abaixo No comentário Eu te responderei Beleza? Vou ficando por aqui Então até a próxima Fui Tchau